Música Vamos ler a escritura que nós íamos ler aqui Na sexta-feira, o que eu vou ler nesta manhã Para nós falar um pouquinho Sobre a mensagem de conferência com Deus Isaías, capítulo 1 Versículo 18 ao versículo 20 Isaías, capítulo 1 Versículo 18 ao 20 Aleluia Vamos então ler Vinde então Iarguime, diz o Senhor Ainda que os vossos pecados sejam Como a escarlata Eles se tornarão Brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos Como o carmezim Se tornarão como a Branca lã Se quiserdes Nesta tradução aqui que eu estou na Schofield Ela diz Na outra diz Se quiserdes e ouvirdes Aqui foi colocado Se quiserdes e obedecer Aí quem que está lendo Quem que está lendo Quiserdes e ouvirdes É obedecer Mas o que outras bíblias diz Diz se quiserdes e ouvirdes Então Mas Se recusardes e fordes rebeldes Sereis devorados A espada Porque a boca do Senhor O diz Pai Celestial No nome do Senhor Jesus Oramos Pedimos que o Senhor Abençoe-nos agora Ainda que por alguns Momentos Estaremos considerando aqui A mensagem Meditando Que o Senhor Possa ajudar-nos Pai Abençoa teus filhos Que tem vindo nesta manhã Se congregados aqui Na igreja E tantos outros Que estão em casa Famílias que estão em casa Em tantos lugares Pai Lá São Paulo Santa Catarina Pelotas Gramado Ali em Nova Petrópole Tantos lugares Ali em Guaporé Ali em Uruguaiana Itaqui Em cada lugar Pai Pedimos que o Senhor Os abençoe A todos Que a presença Do Senhor Esteja ali Com teus filhos Pai É a nossa oração No nome Do Senhor Jesus Sublime Graça Do Senhor Lubrim Engraçado Senhor E a um Infeliz Salvou Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Aleluia. Podeis tomar assento, irmãos. Eu vou logo entrar na mensagem, onde nós paramos aqui, na outra, 15 dias atrás, é o que a gente falou aqui, fazendo um resumo, foi na quarta-feira, paramos aqui no parágrafo 134, então diz aqui o profeta, eles tinham que ter uma conferência. Uma conferência, digamos, mais ou menos já como nós tivemos nesta manhã um pouquinho de conversa, é conversar, falar, analisar, não é? E o profeta diz, eles tinham que ter uma conferência. E alguma coisa tinha que ser feita, porque Jesus disse, não pregue mais. Jesus foi da sua ressurreição, disse para eles, não pregue mais. Encerrou o trabalho. Não vai haver mais evangelismo agora. Só depois que você recebeu o Consolador. Só depois que ele vier. Subam para lá e fique lá. Até que vocês recebam o Espírito Santo. Agora, devemos parar e pensar um pouquinho. Será que essa ordem ainda é válida hoje? O profeta disse que sim. E ninguém tem o direito, diz ele, a ceia, ao lava-pés, a nada. Se não tem recebido o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que diz que vocês têm comunhão. Aleluia. A santa ceia não é, não te dá o Espírito Santo. A santa ceia é para quem já tem o Espírito Santo, não é? Então, disse ele, ele disse, não preguem mais, não cantem mais. Que coisa. Vão para lá e esperem, olhem lá, fiquem lá, até que você receba o Espírito Santo. Não preguem, não cantem mais, não saiam mais a ministrar. Mas quero ter uma conferência com vocês. E nesta conferência eu vou trazer o Espírito Santo. Aleluia. Nesta conferência, vou trazê-los o Espírito Santo. Vê? Mas subam até a cidade de Jerusalém e esperem lá, até que eu volte. São João 14, 18. Ele disse, não vos deixarei órfão, eu voltarei. Fique-me esperando, até que eu volte. Amém. Tenho que subir ao céu para deixá-los regozijar-se. Tenho que subir ao trono da majestade. O corpo, Jesus, diz o profeta, o corpo, Jesus. Mas ele disse, mas eu vou. Teremos uma conferência lá em cima. E o Deus que habita em mim, prometeu que eu poderia retornar. Para estar com vocês. Aleluia. Para não deixar vocês órfãos. Eu estarei em vocês. Não com vocês. Em vocês. Amém. Em vocês. Até o fim. Até a consumação. Amém. Até a consumação do mundo. Até que tudo esteja encerrado. Irmãos, essa é a igreja em marcha. Essa é a igreja triunfante. Aí você, né? Você pode ler as mensagens. Você pode ir para a mensagem à era de Éfeso. O profeta disse que aquilo que foi dado à igreja primitiva é um direito inalienável dessa igreja aqui. Final. É isso que me preocupa. Nós não podemos estar aí como pessoas derrotadas, fracassadas. Não. Nós somos um exército invencível. Aleluia. Igreja do Senhor. Aqui estamos. Não estamos fazendo de conta. Estamos realmente encarando de frente o que nos pertence. e pelas palavras de Jesus. Que sobre esta igreja, que tem o Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos fazendo, meus preciosos, em algo maior. Não. Eu não me conformo com algo menor do que isto. Amém. Aleluia. Diz o profeta, eles não sabiam como jamais fariam isto. Eles, e assim eles foram ao Pentecostes. E cento e vinte entraram no cenáculo. Fecharam a porta. E eles esperaram, e esperaram. Esta é a questão. Nós não sabemos esperar. O salmista Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Hum, esta é a questão. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele me ouviu. E ele me tirou de um charco de lodo e pôs meus pés sobre uma rocha. Esse é o Deus que nós servimos. Mas eu preciso esperar com paciência no Senhor. Se ele não me ouviu hoje, ele vai ouvir amanhã. E eu, se amanhã não, eu vou continuar esperando. Amém. O profeta disse que Noé teve paciência com Deus. Cento e vinte anos trabalhando, esperando, pregando. E parece que não havia resultado. Apenas salvou a sua família. Apenas salvou a sua família. Aleluia. Mas ele não desistiu. E depois que ele entrou na arca, que Deus já tinha fechado a porta, ainda demorou sete dias para cumprir o que ele tinha pregado durante cento e vinte anos. Amém. Diz o profeta, o problema é conosco. Se não conseguimos uma audiência com Deus em dez minutos, ficamos cansados. nossos joelhos começam a doer. Aleluia. Ah, para que isto? Nossos joelhos começam a doer. Dói. E queremos sair, então. Se ele não nos responde exatamente da maneira como queremos, também. Deus sempre responde, mas nem sempre, quase sempre, é diferente da maneira que eu penso. Mas sempre é melhor. A madeira dele é certa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, se não responde exatamente da maneira que nós queremos, da maneira que, como pensamos, ficamos enfastiados com ele. Desgostoso, é. Adiantou, orei, mas não resolveu nada. Pediu oração, mas nada resolveu. Às vezes as pessoas que pedem oração, mas elas mesmo não oram. Você deve pedir para alguém te ajudar a orar, porque você, em primeiro lugar, você ora. E daí você diz, me ajude a orar. Estou orando por esse assunto. É. Mas a pessoa, olhe por mim, fica lá assistindo televisão, conversando, abobrinha lá no celular, e alguém para orar por ela, né? Olha, é quase certo que Deus não vai responder, porque o canal tem que estar aberto para Deus passar. Aleluia. Mas Deus disse, ó, vinde, vamos arrazoar. Quer dizer, vamos dialogar, vamos ver esse assunto aí. Vamos entender esse assunto. Oh, aleluia. Subam ao Pentecostes. Queremos conversar lá. Vamos arrazoar com vocês lá. Somente subam lá e esperem. Diz o profeta, dez dias, eles assentados, talvez um pouco de pé, talvez orando um pouco, esperando pela promessa. De repente, o resultado da conferência no céu aconteceu. O Espírito Santo desceu. E diz a Bíblia que ele veio assim como um vento forte, impetuoso. E encheu a casa. Amém. Aleluia. Havia um cento e vinte que estavam unânimes. Todos juntos e unânimes. Não havia discórdia, pensamento diferente. Eles estavam juntos, não apenas juntos, mas também unânimes. Amém. Aleluia. E diz, e eles foram cheios do Espírito Santo. Amém. Diz o profeta, mas quando Deus convoca uma conferência, isto é, jejumar, preparar para a conferência, não é? É pôr a sua vida em ordem. E eu digo, meus preciosos, Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos guardado. tudo está caminhando, mas não fiquemos deitados em berços esplêndidos. Vamos nos ocupar com o Senhor. Vamos nos ocupar. Eu sei que vocês são pessoas fiéis, temente a Deus, mas vamos manter mais, mais, vamos ser mais. aleluia. Eu creio que nós precisamos de algo mais, de um exército preparado nesta hora. Amém. Essa é a conferência de Deus. Não é festejar, diz o profeta, mas jejumar, orar. Não entregar-se à imundícia, mas separar-se, purificando-se de toda injustiça. Quando você vai diante de Deus, limpe-se pela fé. Chegue certo diante de Deus. Amém. Aplicando o isopo do sangue e purificando o seu coração, caminhando diante de Deus para uma conferência. Esse é o tipo de conferência. Quando você se encontra com Deus, então Deus lhes dá as ordens e então você vai em frente. Amém. Aleluia. Novado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou me sentindo muito bem aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. diz o profeta, há muitas grandes conferências que poderíamos considerar. Veja, houve uma conferência nos dias de Martinho Lutero da reforma. Deus chamou Martinho Lutero para pregar a justificação e ele o fez. Deus tomou alguém, Deus ficou buscando alguém, como nos dias de Noé, diz o profeta, ele buscou, buscou. E as pessoas estavam nos dias antes do dilúvio, eram muito sábias. É isso que está acontecendo hoje. hoje todo mundo é meio doutor, é meio advogado, é meio juiz. Qualquer coisa, se ele não sabe, pergunta para o senhor Google aqui, o mais outro aplicativo, e ele te explica, ele sabe tudo. Mas cadê a fé? Muita sabedoria, ter resposta para tudo, até para se justificar nos seus erros. aleluia. Então, nos dias de Noé, o profeta diz, Deus buscou um analfabeto, não tinha, ele foi lá pelas roças, pelos campos, e encontrou um analfabeto, e temia Deus. Não era só porque ele era analfabeto, ele confiava no senhor. Ele estava ali a trabalhar com madeira, se ele fazia, fazia seus galpões lá, Deus disse esse, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Amém! Deus o chamou e disse, olha, vou destruir essa terra, mas eu vi que você teme a mim, não é? Veja, com o pobre estava a terra do temor de Deus, meus irmãos. irmãos, eu me arrepio em pensar que Jesus disse que os dias da vinda do filho do homem seria como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma. Esse é o dia que nós estamos vivendo. Aleluia! Por isso eu me preocupo com você. Eu sei como Deus nos ajudou aqui para estarmos aqui como igreja. Há uma caminhada até aqui. É, quase 50 anos de caminhada, 40, vai esse ano completo, 47 anos que eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E logo no ano seguinte, então, foram batizados os primeiros dois, aqui, Mão Enio e a minha esposa, que éramos noivos na época. E temos caminhado, mas precisamos avançar e vivemos um outro tempo, é uma outra etapa, quando naquele tempo nós nem sonhávamos que houvesse um celular, nem sequer eu tinha condição de ter um telefone, nem um telefone de linha eu podia ter. Hoje nós temos tudo nas mãos, mas precisamos ter algo mais, precisamos ter um contato a mais do que o celular, esse aparelho te coloca em contato com o mundo, você pode ligar para o Japão, daqui agora, se você quiser, se você tiver alguém lá com o telefone, você pode ligar pela internet, você pode ligar para o mundo todo, mas ele não te coloca em contato com Deus, você precisa entrar em comunhão com Deus, amém, então nos ídoltero, Deus ficou buscando, tudo estava morto, tudo era cilimônia, as pessoas estavam comprando cadeira no céu, como fala a Bíblia, estariam vendendo o trigo, as orações eram vendidas, o vinho, a alegria, tinha que ser paga, tudo era, mas Deus disse, não retire o azeite e o vinho, ainda haviam pessoas que estavam clamando pela verdade, mas como achar, quando a Bíblia tinha sido sequestrada, estava amarrada dentro do Vaticano, mas Deus disse, não, eu tenho alguém lá, Deus achou entre todos aqueles sacerdotes, achou um alemão lá que temia Deus, veja, quando falo dos alemãos, pensa no Hitler, mas tem coisas boas nos alemãos também, não é? Não é, irmão Índio? Tem o Martinho Lutero, assim é com todo mundo, não é? Deus tem eleito em todo lugar, Deus viu lá um alemão, um padre, que era um professor de teologia, e Deus pegou ele e disse, olha Martinho Lutero, traduz essa Bíblia, comece a ler essa Bíblia, e ele começou a ler, Martinho Lutero temia tanto a Deus, que ele se esmurrava pelos seus erros, ele queria salvar, caminhava de joelho, fazia sacrifício, foi na catedral de São Pedro em Roma, subindo de joelho, mas lá o senhor verificou a palavra para ele, dizendo, o meu justo vive por fé, ele vive por fé, não é por penitência, e ele começou, ele na verdade, pensando que podia reformar a igreja católica, mas não se reformam a roupa da podre, roupa velha, começou a pregar, pregar, pregando contas indulgências que o embaixador de Roma vendia, pensando que aquilo não estava de acordo com o Papa, mas estava, e por fim ele foi excluído, e ele traduziu a Bíblia, e ele não pregou mais do que justificação pela fé, os luteranos não viviam uma vida santificada, na verdade, as pessoas eram outra época lá, já viviam uma vida diferente, mas não havia, na verdade, a pregação da santificação, era crer que Jesus que Jesus pagou seus pecados, veja, então disse o profeta, houve uma conferência então nos dias de Wesley, também na Inglaterra, para pregar santificação, como Wesley testificou, Deus o chamou aquele inglês, e o inspirou e dizia, olha, não é só justificação pela fé, não, nós temos que nos santificaram, a Bíblia diz que se não houver santificação, ninguém verá o Senhor, sem santificação não verámos o Senhor, então ele pregou, e ele estava preparando o caminho para a descida do Espírito Santo na rua Azusa, aleluia, veja, o profeta disse, eu estive ali, vesti o seu paletó, estava ali com o paletó que João João Wesley usava, o último paletó que ele vestiu, um manto, eu estive em seu púlpito, onde ele pregava para mil e quinhentas pessoas, todas as manhã, às cinco horas da manhã, mil e quinhentas pessoas vinha ouvir o João às cinco da manhã, parece que nós estamos mais acomodados, não é? Um pouquinho mais acomodados, não é? Ele pregava uma hora e meia, sete e meia e encerrava o culto, eles iam para o trabalho. Aleluia! Então, diz o profeta, eu me ajoelhei na sala e agradeci a Deus pela vida de João Wesley. a mesma sala que ele morreu, lá, o Espírito sobre mim, eu pensei, sim, Wesley foi fiel. Amém! Os santos anjos de Deus e Deus tiveram uma conferência que era tempo para pregar santificação e ele selecionar Wesley e ele foi fiel a isto. Amém! Então, vieram os pentecostais, era tempo de ter uma restauração pentecostal, houve uma conferência no céu, é tempo de derramar a plenitude do Espírito Santo e isto desceu e eles pregaram isto e nós obtivemos isto, recebemos o Espírito Santo. Amém! Eu creio que estamos em uma outra conferência. Eu creio que nós estamos em uma outra conferência, isto é, a vinda do Filho de Deus. Ele disse a seus discípulos, não sei o minuto nem a hora, ninguém o sabe, nem ao menos os anjos, mas haverá uma conferência em algum dia, em outras palavras, e o Pai decidirá aquele momento em que eu voltarei. Creio que esta conferência está em andamento. As decisões estão sendo tomadas agora. Aleluia! louvado seja o nome do Senhor. Seu Espírito, veja, preste atenção, seu Espírito está vindo sobre a terra. Amém! Aleluia! Que Deus nos ajude, meus amados. Veja, e Ele está vindo tão forte, de tal modo que isso se porá na congregação. Eu creio nisso. Isto não é passado. O profeta disse, a noiva ainda não teve o seu avivamento. eu espero isso, discernindo os pensamentos da mente. Como diz a Bíblia, a palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, penetrando até as juntas e medulas. é apta para discernir os pensamentos do coração. Amém! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tão tremendo essa mensagem que dá vontade de ler na íntrica toda, não é? Veja, Ele teve sede como homem. Ele era um homem em seu corpo. Ele era um homem. Em seu Espírito, Ele era Deus. Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Segundo os Coríntios 5 e 19, não é? Disse, trazei-me de beber. Ele estava com sede. Ele precisava de uma ajuda para que alguém lhe desse um copo de água. Assentado, não sei quanto tempo, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida e ele ficou assentado ali, possivelmente ali, tem água, tem árvore, né? Tem vida. E ele estava na sombra de uma árvore ali, esperando alguém ali. Aquela mulher chegou. Ela era uma mulher de má fama. Vivia trocando de marido, de homem, como faz hoje aí na sociedade, nas artistas da televisão, né? E hoje é assim. A coisa está muito forte. Está muito forte. Muito forte. Facilmente você escuta. Aquele casal já não estão mais junto a se separar. Falta de Deus. Falta de Deus. Oh, gostaria de saber esta manhã se nós nos damos conta de que está, do que está nesse recinto aqui. Ele pergunta, nós nos damos conta do que está aqui nesse recinto? Se tão somente nos dessemos conta de que o Espírito Santo, ele mesmo, aquele, aquele lá que desceu no Pentecoste, ele, aquele que testemunhará a nosso favor ou contra nós naquele dia. Ou ele vai falar a nosso favor ou vai falar contra nós no dia do julgamento. Está aqui mesmo agora, aqui, nesse recinto. E conhece os nossos pensamentos. ele sabe o que nós estamos pensando. Se tão somente conheceras quem é o que fala contigo, tu lhes pediria de beber a ele, disse para a mulher. Amém. E ele continuou conversando com ela até que ele captou seu espírito. E ele disse, vai chamar o teu marido, vem cá. e a mulher disse, eu não tenho marido. Diz o irmão Brana, a Bíblia diz, e o irmão Brana repete isso, que naquele momento os discípulos estavam chegando. E para começar já se admiraram que Jesus estivesse sozinho conversando com a mulher. Aquilo era contrário aos princípios da religião. E Jesus conversando com a mulher era uma mulher de má fama ainda. Mas daí eles pararam quando viram conversando com a mulher. E escutaram ele dizer, vai chamar o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E eles disseram, ele errou. Primeira vez que nós vimos o mestre errar. Você já viu que às vezes nós ouvimos coisas e achamos que aquilo é um erro. E não é. E ele errou. Porque ele disse que ela tinha marido e ela não tem marido. Aí ele ficou olhando para ela. Não sei se ele respondeu imediato, demorou um pouco, mas ele disse, ah, sim, se eu tivesse cinco, e aquele que está contigo hoje não é o teu marido. Aleluia. E ela correu para a cidade e disse, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. não é esse o sinal do Messias? Não é esse ele? Ela disse. Ele me disse tudo. Ele falou tudo o que tem acontecido comigo. Irmãos, esse ministério de Cristo se manifestou nesse dia. Agora, como as pessoas gostariam de fazer uma fila para alguém revelar sua vida. Deus está em outra etapa. Você vai ver o Mombrando antes da partida dizendo eu estou saindo dessa plataforma agora. Planta forma que ele disse de revelações. Eu vou só pregar a palavra. Na verdade, você não precisa que ele revele o que está no teu coração. Você sabe o que está. a palavra está discernindo o que está no teu coração. E você precisa julgar-se a si mesmo. Aquilo foi um dom para o mundo ver, conhecer. Não estou dizendo que Deus não pode usar e ele usa e principalmente essencialmente se nós nos dedicar a ele, nos consagrar, ele pode usar um irmão, um irmão para algo especiais. Mas sempre lembrando que foi nos dado a mensagem, a palavra que é perfeita. Como Paulo disse, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Você vê que se você for numa denominação, toda hora estão dizendo, o senhor está mandando falar para ti isso, o senhor está dizendo aquilo, não é nada de verdade. Raramente acontecerá algo lá de verdade. Mas você vê que a palavra vem e discerne o que você está pensando. Fala exatamente os seus problemas. A palavra é o perfeito. Amém. Sempre lembrando que não estamos, os dons ainda estão em operação para o que for útil, disse Paulo. Somente uma coisa terá chance lá do profeta. Deixe-me lhe dizer, vou falar acerca da última conferência que chegará a ser realizada. Não, creio que nós não vamos poder concluir aqui a mensagem, mas o profeta está dizendo, eu vou falar agora sobre a última conferência que será realizada. Deus seja misericordioso, somente uma coisa terá chance lá, reconciliado. Somente uma coisa terá chance lá, reconciliado. Viu o que eu falei antes, na preliminar ali, reconcílio-te, não fique indiferente. Ah, mas ele errou. então o que a Bíblia diz, vá falar com ele. Acerte e terminou. Se você acertar, terminou. Ah, mas se ele errar de novo, se ela errar de novo, aí é outro problema. Aqui ele terminou. Reconciliado. Somente isto era chance lá. Esse é o julgamento. e a única coisa através da qual você será reconciliado é quando você aceitou o sangue de Jesus Cristo como seu perdão e foi cheio do seu Espírito. Há uma conferência onde todo homem se reunirá, toda mulher se reunirá, toda criança se reunirá. Há um lugar resselecionado onde esta conferência será realizada. Haverá marcado o grande juízo do trono branco. Deus permitiu seu profeta dar uma olhada e disse os livros foram abertos. Abriu-se outro livro que é o livro da vida. Milhões de milhões de ministros e anjos ministram a ele e então foi escrito se o justo apenas se salva onde aparecerá o ímpio pecador. Aleluia! Em que posição você estará naquela conferência sentado no trono com Cristo a noiva estará sentada lá que renunciou a si mesmo e se posicionou ao lado dele aqui vai estar sentada com ele. A igreja às vezes néscias estarão lá no meio da multidão dos milhões de milhões de milhões e ele vai começar a fazer separação das ovelhas do meio dos cabritos. O que se leva a entender que as pessoas que morrem que vão ser salvas que são salvas mas que não fazem parte da noiva vão ficar aí misturadas ainda. Esperando o julgamento porque ela não sabe se está perdido ou está salvo. Você já pensou passar aí mil anos ou mais esperando esperando você acha difícil agora esperar um pouquinho para Deus te responder você acha difícil resolver aquele problema e depois ficar aí mil anos ou mais esperando 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 eu não sei se eu vou ser para o lago de fogo se eu vou ser condenado até o trono branco e ele vai dizer ah tu fosse fiel no mínimo lá então vou te colocar aqui vem para cá bota a sua direita você ah eu estava com fome e tu me desce de comer eu estava com sede tu me desce de beber eu estava nu e tu me vestisses eu estava preso e tu me visitaste mas você aí não eu estava nu você nem virou a cara para mim eu estava com fome você não me deu de comer vocês entendem não precisa repetir então ele disse haverá uma grande conferência onde todos nós estaremos juntos e deveremos e daremos conta por esta manhã aqui daremos conta por esta manhã desta conferência terrena que tivemos esta manhã se você é um pecador aceite a misericórdia enquanto oramos enquanto inclinamos a cabeça aleluia louvado seja o nome do senhor jesus cristo oh aleluia aleluia vamos acompanhar o irmão brana aqui um pouquinho aqui numa palavra de oração paz celestial com essa voz debilitada um tanto danificada por causa da pregação mas de um modo ou de outro o grande espírito santo deu ao povo o pensamento que era para receberem quando o profeta disse vinde e arrazoemos diz o senhor agora venham tenhamos uma conferência um com o outro aqui mesmo no assento onde nos encontramos encontro-me assentado aqui ao seu lado estou falando com você mas senhor eu peguei é o melhor eu pequei diz o pecador eu fiz tantas coisas eu não creio que tu me perdoarias senhor sou um bêbado eu sou uma prostituta eu sou uma 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 pessoa de má reputação não creio senhor que haveria uma chance para mim então ouvimos as belas palavras retornarem ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como o carmezim tirando a vida de muitos nenenzinhos antes nascerem fazendo aborto coisas que tão tão tem sido horríveis ainda que sejam vermelhos como o carmezim se tornarão como a lã de um de um cordeiro que misericórdia vinde e arrasoemos diz o Deus diz Deus agora deixe-nos vir ter conferência senhor tu estás falando a teu povo eles levantaram suas mãos isto mostra que tu estás assentado ao lado deles porque está escrito nas escrituras ninguém pode vir a mim se o pai não o trouxer e todo que o pai me dá virá a mim e eu lhe darei vida eterna e os recitarei no último dia agora conceda senhor que cada um que levantou suas mãos aqueles que não levantaram também suas mãos onde quer que tuas pequenas conferências estejam sendo realizadas nesse edifício agora mesmo com as pessoas possam eles aceitar a tua graça perdoadora e serem cheios do teu espírito lavados em teu sangue e ao fim da jornada possa tu dizer bem está meu bom e fiel servo tu fosses fiel naquela manhã na rua oitava com a pen agora entra no gozo do senhor que tem sido preparado para ti desde a fundação do mundo senhor meu deus e meu pai eu os encomendo a ti nada mais posso fazer eu sou apenas teu pregador nada mais posso fazer eles são teus lida com eles pai de acordo com as suas necessidades de seus corações nós o pedimos os encomendamos a ti no nome do teu filho Jesus Cristo amém senhor Jesus amém amém aleluia vamos um pouquinho mais vamos seguir os comentários do irmão branco um pouquinho mais aleluia se vocês notaram no tabernáculo eu não permito que as pessoas vão e forcem as pessoas a ir ao altar eu não creio nisso se deus não outro serve de nada servirá que alguém o faça ninguém pode vir a mim se o pai não outro serve e todo que o pai me o traz porque seu nome está no livro da vida do cordeiro todo que o pai me dá virá a mim quer esteja em seu assento ou no altar onde quer que você esteja você virá isto é exatamente a verdade Jesus disse assim agora vocês queridas pessoas que levantaram suas mãos o próximo passo para você dar se você ainda não foi batizado é ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados esta é a receita do médico doutor simão pedro o qual tinha a chave do reino para dizer lhes como entrar no dia de pentecoste eles disseram que devemos nós fazer para sermos salvos e ele disse arrependei e cada um de vós isto é o que vocês acabaram de fazer então sede batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados para mostrar ao povo e ao mundo que vocês creem na morte e sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo que ele tirou os vossos pecados então recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós aos vossos filhos aos todos que estão longe a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar amém sigam essa instrução amém se não é nesse tabernáculo no tabernáculo aonde você vai quer dizer aqui em Caxias vamos dizer a igreja aonde você vai onde quer que você esteja não fique de fora dirija-se rápido a um corpo de crentes espirituais veja vá a igreja de Deus ele cita a denominação lá né veja Mombra não fazia cita aqui assembleia de Deus pentecostal vá a igreja vá a dualidade a unidade a trindade o que quer que seja a vocês mas aí não né mas o irmão Mombra não queria fabricar ninguém é você que tem o discernimento não me importa aonde você vá dirija-se logo a uma igreja coloque-se em companheirismo aí se eles ensinam pequenas coisas talvez que você não né você não 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 diz bem o irmão Mombra não não ensinou isso desse jeito quer dizer a pessoa diz ó Mombra não ensinou isso desse jeito bem não faz qualquer diferença de qualquer modo se você tem o Espírito Santo siga em frente reúna-se com eles avance nós vamos todos chegar a ser um de qualquer modo esse ser um era com o Espírito Santo não era um com a denominação não se entende não é Mombra não fez grupos Mombra pregou a palavra e o eleito capta e vai para o seu lugar é nós ficamos ó mas Mombra está dizendo que é para ir para lá para cá não não é é melhor a pessoa está lá do que ele está no mundo né mas se ele tiver o discernimento ele vai caminhar e vai chegar a verdade essa semana eu estava falando na live que eu faço ali dizendo como eu fui abençoado na Assembleia de Deus uma benção eu tive dois pastores abençoados né o primeiro foi o pastor Círio Peralta foi um foi com um pai para mim na época me ensinando os primeiros passos foi pouco tempo depois vim para Caxias passou João Lúndrica né que homem limpo homem sério né eu não saí de lá porque tive problema com eles né eu saí por causa da mensagem claro que na época a gente não tinha a maturidade que tem hoje né e a gente está sempre aprendendo né mas a questão é que você é abençoado aonde você passa né foi um começo foi uma ajuda né e você tem que prosseguir para algo mais alto né não para mais baixo agora nunca separando você tem que congregar do profeta arrume um lugar um corpo de crente para se congregar congregar ver aleluia então todas essas grandes igrejas que tem o Espírito Santo grandes igrejas que tem o Espírito Santo se ajuntarão umas às outras em seus lugares apropriados naquele dia no corpo de Cristo para o arrebatamento assim a pena dirija-se aonde creem no Evangelho de toda maneira você é salvo pelo seu discernimento é você discernir né agora como temos pregado essa semana o costume judaico para as pessoas na época judaica era ir impor as mãos sobre os enfermos isso é o que eles faziam tudo era a base de imposição de mãos isto era uma regra judaica mas nunca foi assim com os gentios nunca quando a fila de Jairo ele era um sacerdote judeu quando ela morreu ele disse Jesus vem impõe as mãos sobre a minha filha e ela viverá impõe as tuas mãos sobre ela mas quando ele foi ao centurião romano ele disse não sou digno de que entre debaixo do meu telhado fica aí onde tu estás e diz somente uma palavra e o criado foi curado então o profeta disse que os judeus eles se justificavam muito eles se achavam que eles eram os tais mas um centurião romano sabia que ele era um pagão e ele disse eu nem sou digno então ele disse que a fé da igreja gentia não é estar impondo as mãos é crer é crer não há nada errado em pôr as mãos mas é crer e o humano vai fazer aqui encerrando depois mandando as pessoas colocarem as mãos uns sobre os outros não há necessidade de fazer aqui até ele disse assim você tem que crer como aquele centurião agora ele disse não são as minhas mãos que vai te curar é você crer no que Jesus fez por ti é isso que te cura ele disse a mulher siriofenícia uma grega gentia ela veio a ele e disse senhor tem uma filha prostrada lá a quem o diabo está nela de vários modos incomodando e ela provavelmente era uma epilética do profeta tinha algum tipo de insanidade disse ela está numa condição terrível poderia o senhor curá-la e ele provou sua fé disse não é digno que eu tire o pão dos filhos e dá os cachorrinhos e ela disse eu sei disso senhor é verdade mas os cachorrinhos como a migalha ela tinha fé em Jesus não importava que chamasse ela de cachorra importante que ela estivesse com Jesus e ela disse é verdade senhor eu gosto disso isso é verdade mas o senhor sabe os cães também comem as migalhas e ele voltou e disse por esta palavra mulher o demônio saiu da tua filha e ela ficou curada atitudes nossas atitudes falam mais alto que qualquer coisa não é veja então veja você vamos vamos concluir aqui é mas que isso possa realmente ser de ajuda para todos nós nós vamos nos nos colocar de pé agora eu gostaria de nós cantar um corinho e nós vamos para a oração e eu quero que você creia que você não duvide ele está aqui profeta disse ele está aí junto de ti ele está do teu lado Paulo disse isso ele está junto contigo está na tua boca está no teu coração se tu creres no teu coração isso é no teu íntimo não apenas com uma análise mental não crer no teu íntimo na tua alma e tu confessar com a tua boca será salvo aleluia vamos cantar aquele corinho ao chegar bem mais perto de Deus e vamos então orar e também por você que está aí na internet que está aí longe né é vê que a irmã lá de Uruguaiana estava pedindo oração por sua família e creiam cada pessoa cada necessidade né somente achegue-se apresenta o senhor e creiam agora né tome a promessa de Deus para ti porque tudo é possível né não sei se aos depois se foi anotado o pedido de oração pode trazer depois nós já vamos orar mas vamos cantar esse corinho e depois vamos estar orando pelos pedidos de oração né e orando para encerrar também mas tudo para Deus é possível tudo para Deus é possível tudo crendo somente que Deus está presente tudo para Deus é possível mas tudo para Deus é possível é possível tudo para Deus é possível é possível crendo somente que Deus está presente tudo para Deus é possível é possível que está pedindo que está pedindo ali de Barra de São Francisco possamos colocar a irmã dele a Leide Mar entrou em contato comigo essa semana falou que ele tinha pegado o Covid né e conforme quem pega assim acaba agravando uma pneumonia e vamos vamos estar lembrando eu creio que é esse pedido né a irmã Mônica também pedindo pela família vamos estar então orando vamos agora nos achegar presente o Senhor numa palavra de oração e creia creia na sua cura creia na sua libertação creia na libertação Jesus já levou sobre si não é que ele vai fazer já está feito já está concluído é só você aceitar aleluia louvado seja o nome do Senhor Pai Celestial em o nome do Senhor Jesus colocamos diante de Ti agora Teus filhos em cada lugar Pai estende a Tua mão de graça de misericórdia Senhor no nome do Senhor Jesus eles estão entregues em Tuas mãos abençoa Teu Filho ali em piedade Pai com essa esse vírus com pontada repreendemos a infecção Pai repreendemos todo o mal daquele Teu Filho que a mão do Senhor o toque e que ele receba a cura pelo poder do nome de Jesus oh em nome de Jesus Cristo todos os demais Pai com enfermidades colocamos diante de Ti certo da presença do Senhor certo da graça do Senhor aqui manifestada em o nome de Jesus os entregamos aos Teus santos e paternos cuidados Pai muito obrigado Senhor por Tua santa presença aqui entre nós em nossas vidas Pai em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus seja com cada um Pai guarda cada um